Depois de anos recusando nosso convite, hoje a gente conseguiu atrair aqui para o Man The Arena o Rony Mazur, fundador e CEO do Grupo Reserva. Rony, obrigado pela sua presença e por aceitar finalmente o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite e jamais recusei. Infelizmente não teve compatibilidade de agenda, mas enfim, para mim é uma mega honra estar com vocês aqui. Sou mega fã, assisto quase todos os programas. Legal. Rony, fala um pouco da sua história antes de empreender para a gente começar. Então, eu sou engenheiro de produção, de formação. Graças a Deus, falo isso sempre, é rei de profissão. Graças a Deus. Porque eu acho que a engenharia me ajuda muito com o que eu trabalho hoje. E além de ter errado de profissão, eu trabalho com moda. Então eu fiz engenharia e tenho um negócio de moda. E eu também costumo dizer que eu tenho uma vantagem e uma desvantagem de trabalhar com moda, que eu acho que tem muito a ver com a questão empreendedora. A vantagem que eu tenho de trabalhar com moda, a desvantagem na realidade que eu tenho de trabalhar com moda é que eu não entendo porcaria nenhuma de moda. Não venho desse negócio. A vantagem que eu tenho em trabalhar com moda é que eu não entendo porcaria nenhuma de moda. Então, a vantagem é a desvantagem no final do dia. A sua maior qualidade é o seu maior defeito. É, porque eu sou outsider. Tenho o maior orgulho de ser outsider nesse negócio. Porque eu acho que o insider, ele se por um lado, ele carrega a técnica, a experiência. Por outro lado, ele carrega mais medo de fracasso. Ele carrega preconceitos de coisas que foram tentadas no passado e não deram certo. Então, juntando a engenharia com o fato de ir em moda, eu ser um outsider, a gente tentou muito. Foi muito acerto e erro, sem medo de fracasso e com uma paixão muito louca. A reserva nasce em meados de 2005, com uma primeira ideia. Eu estava na academia, malhando com um amigo de infância, o Fernando, que é meu sócio até hoje. E tinham cinco caras usando uma mesma bermuda, uma mesma cor, mesma estampa. E a gente brinca que esse foi o dia D, porque a gente começou a zoar ali na academia que ou havia um problema de demanda reprimida, né? Pouca gente oferecendo um produto para um determinado consumidor. Ou um problema de demência, né? Demanda ou demência? Que todo mundo é maluco, está usando a mesma roupa e nem repara. Aí resolveu fazer uma primeira bermuda, vendemos para os amigos, de porta em porta. Fizemos uma graninha e depois fizemos uma coleção de camisetas. Camisetas horrorosas, era muito ruim. Mas tinha um amor louco ali naquela entrega e mais algumas bermudas. E nesse processo acho que veio o bichinho do empreendedorismo, né? E me picou na barriga, assim, né? Porque é um lance... É uma paixão inexplicável que te coloca num ciclo virtuoso de realizar e de fazer coisas, de conversar com as pessoas e de fazer pontes e de ter ideias que se te perguntam você não sabe explicar por quê, né? Meus amigos na época me chamaram de tudo. Louco, kamikaze. Um amigo me ligou e me perguntou, você saiu? Eu trabalhava na Accenture na época, né? Multinacional de consultoria. Era o sonho de quem formou uma engenharia de produção. Exatamente. E estava num projeto... Essa foi uma grandissíssima escolha, né? Eu estava num projeto na Petrobras na época, né? Então, acho que fiz uma boa troca. Enfim, tinha um amigo que eu me lembro na época me ligou e falou, você vai sair da Accenture? Eu vou... O que você vai fazer? Eu vou montar uma marca de moda masculina. Falei, cara, sabe o que eu mais admiro em você? Falei, o quê? Você é muito romântico. Romântico? É bom ou é ruim ser romântico? Você está te xingando ou está te elogiando? E aí é muito louco, porque depois que as coisas começam a prosperar, né? E rolar, as mesmas pessoas que te chamavam de tudo aquilo, começam a te ligar para pedir conselho, né? Aí vira referência. E falam que você é um gênio visionário. Gênio visionário é o cacete. A gente está fazendo o que a gente ama, com tesão, se colocando nesse movimento louco. E o meu tesão nesse movimento aí das camisetas da Bermuda que a gente foi fazendo nunca esteve na construção de moda. Não vejo roupa como uma obra de arte, como um negócio para você botar na parede, né? Roupa é um pedaço de tecido aviamentado, né? Vou falar isso, assim. O meu tesão, acho que o meu trabalho é muito parecido com o trabalho de um escritor, de um jornalista, de um publisher. O meu tesão está na comunicação, no fato de eu enxergar a roupa como uma mídia para uma mensagem, né? Então a cada semestre eu tenho a oportunidade de printar na roupa um tema para um diálogo, né? Com o consumidor. E foi esse bicho que me picou. Acho que dali, dessa descoberta, que hoje também eu consigo falar isso com muita fluência, né? Tem isso também, né? Naquele momento, se você me perguntasse por que eu estava fazendo aqui, eu não tinha a menor ideia, né? Eu estava fazendo porque alguma coisa me levava para aquele lugar, né? E você trouxe alguma coisa da engenharia de produção e da consultoria internacional que você aplica hoje no negócio? O que tem de aprendizado? Sem dúvida. A questão dos processos, né? Dos métodos. Toda vez que a gente foi acertando, a gente foi formalizando os processos, né? O que é um fato raro na questão empreendedora, né? Acho que se eu tivesse começado a empreender antes da minha experiência profissional numa consultoria, eu não sei se a reserva teria prosperado, se teria ido adiante, né? Porque é difícil um negócio novo já se preocupar com o processo, já nascer com essa preocupação de processo. Apesar da... A gente sempre foi louco, né? A gente sempre esteve em movimento e testando muitas coisas. Mas, por outro lado, quando as coisas davam certo, a gente falava opa, isso aqui deu certo. Então, o processo é esse a partir de agora para fazer esse tipo de coisa, hein? Enfim. Acho que nesse sentido me ajudou muito. E eu acho que no final do dia, tanto a questão da engenharia, quanto a questão exata de uma consultoria internacional, né? Uma ciência exata, as duas coisas de um final do dia acabam treinando, não tecnicamente, mas treinando a capacidade de raciocínio lógico, né? Enfim, acho que nesse sentido me ajudou muito. É engraçado, assim, quando você falou assim que, poxa, a gente não sabia o que estava fazendo no começo, a gente queria fazer lá as camisetas, as bermudas e tal, né? Até tinha uma pergunta que eu ia te fazer, que era assim, o propósito e a cultura, ele já nasceu junto com o negócio ou foi vindo, né? Eu adoro essa pergunta. Porque também tem uma coisa que começa a acontecer quando o negócio prospera, que é, poxa, a molecada empreendedora te procurando, ou para pedir mentoring, ou para investimento e tal, nananã. Ou para descobrir a fórmula mágica. Exatamente. E uma coisa que sempre me incomodava, eu não sabia dizer o que, é que hoje a informação, ela é muito fácil, né? Todo mundo pode ler, todo mundo acompanha centenas de revistas, centenas de jornais, todo mundo lê muitos livros. Então, às vezes você aprende as coisas nos livros e acha que aquilo ali é aplicável day after, né? Então, uma coisa que sempre me incomodou quando vinha essa molecada é quando eu abri o computador para mostrar um plano de negócios, ou o próprio business. A primeira coisa que vinha era propósito. Puta, mas o negócio nem começou. Como é que o cara sabe qual é o propósito? É porque eu vejo o negócio como um ser vivo, como a nossa vida. A gente não faz análise 20, 30, 40 anos. O que é análise? Você chega lá, fala, 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 vai embora. Depois fala, 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 vai embora. Fala, 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 vai embora. Depois de 10, 20, 30 anos, você mesmo responde a tudo que você falou, né? Você precisou repetir para entender quais eram os seus problemas. O negócio é idêntico. Não existe negócio que nasce com propósito. O propósito emerge do negócio. Hoje eu consigo falar com muita fluência qual é o propósito da Reserva. Mas antes eu estava fazendo, eu estava em movimento. O propósito da Reserva é dar afeto para as pessoas. Se a gente for escrever isso, a Reserva vai fazer 10 anos ano que vem. A gente for escrever isso 2 anos atrás. Mas você já devia dar afeto sem saber, né? Emendiu. Oi? Sem dúvida. Desde o início? Sem dúvida. Já praticava. Tinha isso na alma do negócio. Sem dúvida. A gente botou a legenda para uma coisa que sempre foi nossa. Foi a nossa verdade. Nós somos isso. Acho que a questão da minha visceralidade, da minha passionalidade, nesses 5 minutos de conversa, você deve estar clara. Mas isso é uma coisa que, de novo, como a vida de um ser humano. A pessoa passa uma vida inteira e talvez não vai descobrir qual é o seu propósito. Como é que um garoto que está começando, uma garota, um garoto que está começando um negócio, sabe qual é o propósito? Não sabe qual é o propósito. Acho que escrever é uma coisa bonita no papel. Então acho que se as pessoas se permitem a liberdade de, no negócio, descobrir o seu propósito, ao invés de começar com esse propósito, certamente esse negócio vai fazer uma diferença muito maior no mundo do que se ele nasce, porque vai ser de verdade. Rony, hoje, com tudo isso, a Reserva virou uma marca multissegmento. Então você tem moda, você tem hambúrguer, mas tudo isso é unido por uma comunicação e você transmite a mesma mensagem. Como é que isso foi desdobrando? Cara, foi acontecendo. De novo, eu acho que a Reserva é uma... Acho que também pelo fato de eu ser outsider em moda, eu tenho um amigo que falou que eu não faço moda. A Reserva não é uma marca de moda, é uma marca de comunicação. E aí eu tenho um amigo, que eu acho um cara super inteligente, que me falou uma coisa uma vez e é uma grande verdade. Ele falou assim, cara, mas o statement de não moda é por si só um statement de moda. É, muito bom. E é verdade. A minha moda é não ser moda. E quem disse que moda é só roupa? Moda é jeito de agir, não é jeito de vestir. Moda é uma coisa muito maior do que só o que você está vestindo. E, enfim, eu acho que desse contexto e do fato de que sempre o que nos motivou foi o amor e a paixão pelo que a gente faz, toda vez em que foram surgindo ideias pelas quais a gente se apaixonava, a gente foi colocando de pé. E sem medo, assim, de fracasso, porque eu acho que existe essa cultura não derrotista no Brasil, quase um coitadismo de que o empreendedor é obrigado a dar certo e que, puta, é uma frustração e uma culpa danada se o negócio não der certo. Não, gente, é a nossa vida, como na nossa vida. Tem coisas que a gente faz e dá certo, tem coisas que a gente faz e não dá certo. Tem coisas que a gente faz e a gente é compreendido, tem coisas que a gente faz e a gente não é compreendido. Então, acho que isso também ajudou esse medo, esse pouco medo de fracassar. Quando foram surgindo as ideias, a gente foi fazendo. Se não der a ser incerto, a gente ia desfazer e tudo bem, é vida que segue, outras coisas vão dar certo. E não era nada que se desse errado também e matava a empresa, né? De maneira nenhuma. A gente sempre foi muito resiliente e muito organizado financeiramente. A reserva é, por essência, um negócio sustentável financeiramente. Nós começamos a venda na reserva pelo atacado. Justamente por isso, porque na nossa cabeça, a gente quer ser uma marca de moda que se posiciona dessa forma. E dentro do nosso posicionamento e da nossa experiência anterior, a gente não queria ser fabricante. A gente vai ter que ter a produção terceirizada. Quando você terceiriza a produção, você tem algumas vantagens, você não precisa carregar a operação. Ele contratou um cara da Accenture para dar essa consultoria para ele. Então, você sabe, vamos mudar totalmente de assunto. Nos primeiros meses de reserva, meu escritório era a casa dos meus pais, eu morava com meus pais. E aí, meu escritório era no meu quarto, na casa dos meus pais. Então, eu estava lá, talvez meia-noite, uma hora da manhã, eu ia fazendo a minha planilha, que quase falava. Meu PowerPoint que eu aprendi na Accenture, né? Meu pai entrou no meu quarto, olhou e falou assim, o que é isso que você está fazendo aí? Aí, eu falei, não, uma planilha, que você faz uma planilha bonita pra caramba. Sabe o que você faz essa planilha? Vai pra rua vender. Quando você não souber mais administrar de onde está vindo a tua venda, por onde está vindo o teu negócio, você contrata alguém que vai fazer uma planilha dez vezes melhor que a sua planilha. Vai pra rua. Vai pra rua. Tipo, quase que um calabouque faz, né? Isso virou um mantra na minha cabeça, né? Enfim, e aí a gente saiu, né? Você foi bem coachable. Foi super coachable. Porque seu pai é um cara de tecnologia. Meu pai é um cara de tecnologia. E começou empreendendo em tecnologia. E foi isso, assim, porque como a ideia era produção terceirizada, a vantagem é que você não precisa carregar a operação industrial. A desvantagem é que você tem o mínimo dos fornecedores. Então o cara, ele pra fazer essa camisa pra gente, ele vai falar que ele só fornece no mínimo duzentos, porque senão não dá produção pra ele, né? Duzentos, trezentos, quatrocentos, enfim. Depende do fornecedor, depende do item. Se a gente começasse com uma loja, ou ia ter um mix de cinco itens com quatrocentas peças em estoque, né? Ou ia ter um mix que precisa ter, uma coleção de seiscentos, setecentos itens, com uma profundidade de grade de quatrocentos itens, a gente ia quebrar com uma loja. Então pra gente parecia muito claro que a gente precisava ter uma saída de escala inicial, pra na ponta dessa escala a gente colocar a nossa primeira loja. Seiscentos itens diferentes? É, seiscentos a setecentos itens por coleção, né? Você tem seis meses de coleção, né? É um negócio complexo pra galera. É muito complexo. É um restaurante que tem um cardápio de seiscentos a setecentos itens diferentes a cada seis meses. Esse que é o negócio de moda. É um negócio operacional pra caramba. Super operacional. Enfim, então começamos por atacado por isso, porque a gente precisava ter uma saída de escala. E, enfim, o primeiro showroom fiz aqui em São Paulo, aluguei um carro, um Gol 1000 aqui no aeroporto. Agendei com quinze clientes no interior do estado. Fui fazer. E aí a paixão, o tesão vendendo o sonho. Eu acho que isso toca as pessoas, porque o produto não era, a marca não era. O afeto era bom. Era a energia, era a paixão. Enfim, eu acho que isso toca nas pessoas mesmo, eu acho que isso toca no produto, porque depois eu deixava o meu produto lá e, cara, o sellout era dele. Ele que tinha que vender pro cliente dele. E o produto não era o melhor. Eu não tinha ainda uma marca estabelecida no mercado e o negócio começou a vender e começou a vir demanda espontânea, enfim. E isso não dá pra ensinar, né, Rony? Isso não é explicado. Se alguém te perguntar pra você estar fazendo aquilo, você não sabe responder. Você só sabe se você tem uma força maior que te empurra, né, que... De algum lugar você tira essa certeza. Esse negócio de você estar falando da moda e falando da paixão e que o seu negócio é comunicação, lembrei de um negócio, eu assisti uma palestra num evento nosso, inclusive, de vinho, falando de pecuária, a gente levou um cara pra falar de vinho. Aí o cara falou assim que, sei lá, 80% do vinho tá fora da garrafa, né, não tá no que você vai beber ali, tá na história que você vai contar e tal, o valor do vinho tá fora da garrafa. Isso, do seu negócio também, é isso? É pouco importante qual que é a roupa que você tá vendendo e a história... É, depende do que você chama de garrafa. Pra mim a garrafa é a loja, né, e pra mim... O nosso vinho são as pessoas, não são os produtos, né. A gente tem uma frase, isso é uma frase que a gente usa desde o começo, que a reserva não é uma empresa que vende roupa pras pessoas, é uma empresa de pessoas que vendem roupas, né. Então, a gente conversou nos bastidores, eu fiz essa pergunta pra vocês e vou repetir. Porque eu vendo quantas vezes na vida um homem troca de barbeiro ou de cabeleireiro, né. Vendo roupa masculina, né, 99% do meu faturamento é moda masculina, né. O homem troca pouquíssimas vezes, se troca. E normalmente é herda do pai, né, aquilo. Por quê? Porque o homem, muito mais do que um produto, ele compra experiência. Ele compra aquele ambiente, aquele filme que tá passando no telão, aquela revista que tem pra ele ler, aquele café do coador que o cara faz pra ele, né. Ele tá comprando aquele environment. Então, a reserva, quando a gente foi montar a nossa primeira loja, a gente tinha um lance, assim, o inconsciente coletivo da moda, é assim, quando eu falo isso, normalmente as pessoas riem, porque faz sentido. O inconsciente coletivo da moda é o seguinte, eu tenho, enquanto marca, um estilo de vida muito melhor do que o seu consumidor. Então, eu vou fazer um favorzinho de deixar você comprar só um pedacinho do meu estilo de vida. Daqui a seis meses eu deixo mais um pouquinho, né. Isso, do ponto de vista comercial, é inteligente, porque tudo que é difícil, proibido, escasso, gera mais desejo. Só que, do ponto de vista sociológico, antropológico, puta, bosta, né. Então, a reserva nunca acreditou que a gente tem um estilo de vida melhor do que ninguém. A gente comunga do mesmo estilo de vida com os consumidores. Como figura de linguagem, a gente tá numa mesa de bar, tava eu e Fernando no começo, falando sobre tudo. Falando sobre música, falando sobre comportamento, falando sobre arte, falando sobre cinema, é, whatever. E, enfim, essa mesa de bar foi crescendo, e foi chegando mais gente. E as pessoas chegam nessa mesa e dão opinião. Tem opinião que você concorda, tem opinião que você discorda, né. E assim a gente vai escrevendo a nossa revista, né, da reserva. E essas pessoas hoje estão dentro da nossa loja, né, dialogando, não é monólogo, é diálogo. Nossos temas de coleção, eles não são temas estéticos. A gente não fala sobre o verde da floresta, da Mata Atlântica. A gente não fala sobre o vento, né, essa calça aqui. O tema da coleção é o vento. Porra, o que isso tem a ver com o vento? Não, sabe o que que é? Eu botei num varal e o vento bateu. Então, é por isso que essa calça está dentro dessa coleção do vento, né. Então, as nossas coleções, elas são inspiradas no consumidor. A gente tem, é por modo de uso. Então, a gente tem a linha de dia, a gente tem a linha de praia, a gente tem a linha de trabalho, a gente tem a linha de esporte, né, e a gente tem a linha jeans. Que a gente se inspira no uso daquela linha e o coordenador de linha faz a coleção inteira dentro daquela linha. O produto não tem tema. O que tem tema é a campanha. E o tema da campanha tem como objetivo esse diálogo. E é um objetivo até disruptivo nesse sentido, porque é totalmente desassociado da venda. É um objetivo de fazer com que o cara pense sobre alguma mensagem que a gente quer transmitir naquela campanha. Então, a gente já fez, já teve temas de campanha, por exemplo, sobre os valores da família, sobre liberdade de expressão, sobre a questão do supérfluo em moda, sobre a questão da não meritocratização mais da fama. Então, são assim, são coisas... É um diálogo. A gente está o tempo todo, pelo menos tentando, trocar e dialogar com o consumidor. E não adianta que isso esteja só numa peça publicitária. Isso tem que chegar lá no vendedor, porque quem vai contar essa história para o consumidor é ele. Então, o que a reserva é no final do dia? É uma empresa de pessoas que... Essa coisa de contar história, né? Que você falou. Eu acho que isso já é a coisa do passado, né? Eu acho que não é mais o storytelling, eu acho que é o story doing. Você fazer um lance que, de fato, tem impacto no mundo e depois contar essa história. E não você contar uma história que é bonita para vender alguma coisa, porque, primeiro, não tem mais almoço grátis e, segundo, o consumidor não é mais bobo há muito tempo. Acabou isso. Agora, você tem um desafio muito maior de fazer isso no outro canal, que não é a loja sua. Como que você conta essa história? Como que você cria esse envolvimento? No Multimarcas. Então, a gente tem um produto, já há muitos anos, que chama Agente Reserva. O que é esse produto? Ninguém faz isso. Como é que funciona o negócio de Multimarcas, de maneira geral? Pela primeira vez, quando alguém pega a marca, ele vai para a estrada prospectar os clientes de Multimarcas, porque estão muito concentrados no interior dos estados. Então, ele mapeia essa região, faz o contato com o cara ou com a moça. E, na época do showroom, ele liga para o cara ir lá no showroom. Então, depois disso, raramente ele vai visitar, o representante comercial, raramente vai visitar aquele logista. Ele vai ligar na... Não tem mais visita para vender. Nem tem visita. Ele liga, vem aqui no showroom fazer o meu pedido. Não tem mais visita. Então, quando a gente começou a fazer Multimarcas, já tinha essa coisa muito forte de serviço em loja, né? A loja da reserva, ela foi pensada para ser a casa onde o homem da reserva mora. Então, sempre teve cerveja gelada, sempre teve café quente. O maior orgulho que eu tenho hoje... Raras são os casos em que um amigo meu fala, ó, estive lá na reserva do Iguatemi para comprar uma coisa. Eu falo assim, pô, estive com o Gustavo, comprei uma camisa incrível. Estive com o Fábio, comprei uma calça animal. Então, as pessoas se conhecem os vendedores pelos nomes. Quando a gente entendeu que essa era a reserva, a gente precisava levar isso também para o Multimarcas. Então, a gente criou esse projeto que se chama Agente Reserva, que é um projeto que a cada bimestre visita cada um dos Multimarcas. Então, isso significa que numa coleção ele vai receber três visitas, né? E essa visita, ela é dividida em três etapas. A primeira etapa é uma análise, um diagnóstico do negócio. Então, toda a metodologia de relatórios que a gente usa para as nossas lojas, a gente usa para ler o negócio do cara. Educação para o seu cliente no final e intermediário. Sem dúvida. A segunda visita é o visual merchandising. Então, o cara pega aquela informação e isso acontece inúmeras vezes. A gente montar uma loja, assim, vários casos em que isso aconteceu. Montar uma loja sem protagonismo para a reserva. Você faz a loja do cara mandar bem, não a sua marca. Tem várias outras marcas. A missão da reserva é ser entendida muito mais como um amigo do que como uma marca por todos os seus stakeholders. Se eu não fizesse isso, eu não estaria sendo amigo dele. Estaria divulgando em causa própria, né? Sim. E como tem casos também que a gente lê o relatório e fala, bicho, não compra mais reserva. Porque se não é bom para você comprar reserva, não vai ser para reserva a longo prazo. Não vou ficar te enfiando o produto igual lá dentro. Como em muitos outros casos, a gente vê que o negócio é muito bom e fala assim, pô, por que você... Compre o dobro, é. Pô, você só compra a camisa, compra a calça jeans, compra a malha, vai girar para caramba, vai funcionar. Então, você tem o visual merchandising. E depois do visual merchandising, você tem aí a questão da educação. Aí você tem todos os treinamentos de venda para os vendedores. De novo, o protagonista da reserva é o profissional de vendas. Sempre foi. Da mesma forma, tem que ser o protagonista do Multimarcas, né? Então, enfim. Acho que eu não tinha escrito aqui, eu queria ouvir uma dica de vendas aqui de você. Como é que faz para vender um produto de alto valor e que, pô, no Multimarcas o cara tem N opções, né? Tem a sua marca e tem outras Multimarcas para ele escolher. Como você vai ensinar o cara que vende várias marcas e vender a sua? Eu não conheço ninguém que tenha prosperado na vida que não tenha sido ele mesmo. De fato, prosperado. Você tem formas erradas de prosperar, né? E está cheio de exemplo, né? Cheio de exemplo por aí. Quando a gente foi montar a primeira loja, eu não tinha. A gente não chama recurso humano, a gente chama fontes humanas. Porque a gente não é recurso, é fonte. A gente não tinha um departamento de fontes humanas. Então, eu contratei uma empresa de RH para nos ajudar com essa contratação. E ela perguntou para mim um job description que eu queria para o Preciso de Vendas. Aí eu falei para ela, ó, job o quê? Eu falei, olha, não tem job description. O job description é o seguinte, eu tenho que ter vontade de sair para jantar três vezes por semana com cada pessoa que a gente vai colocar dentro dessa loja. Você tem vontade de sair três vezes por semana com cada pessoa porque é legal. É um amigo. É um amigo, né? E mais, é isso. É o teste do Guy Kawasaki, é o extremo, né? O Guy Kawasaki tem o teste dele para contratar que é... Se você visse o cara no shopping e ele não te visse, se você queria ir lá falar com ele ou não. É uma vontade por aí. Só que, pô, três vezes por semana jantar é assim, é a quinta potência, né? E a gente colocou cinco, eram três meninas e dois meninos para trabalhar na reserva, nessa loja. E aí, logo depois que a gente escolheu os cinco, ela perguntou para mim, que aí vem a resposta para você. Ela falou, você quer que a gente dê um treinamento para eles? Eu falei, que treinamento você quer dar? Ela é método Friedman. Sabe o que é o método Friedman? Não tem a menor ideia, deixa eu ler. Aí eu li o método Friedman. O método Friedman, enfim, nada contra quem segue, mas na minha opinião o método Friedman é o seguinte. Para justificar uma possível ineficiência na contratação num departamento de recursos humanos, vamos ensinar o vendedor a ser um robô. Se ele for um robô, a probabilidade dele errar é mínima. Então o RH não vai ter errado. Então vamos ensiná-lo a ser um robô. Não toca no cliente, não fala com o cliente, não bota a música assim, não faz a música assado. E de novo, volta ao que eu te respondi no começo. Eu não conheço ninguém que tenha prosperado, nem eu até aquele momento da primeira loja, havia feito o que eu havia feito, sendo outra pessoa que não eu. Eu sou o que eu sou. Então quem sou eu para chegar para as cinco pessoas que a gente contratou com o maior carinho, com vontade de sair para jantar três meses de semana para falar para eles serem uns robôs? O que eu tenho que falar para eles é para eles serem eles mesmos. Eles têm que tomar os riscos. Eles têm que fazer a piada. Eles têm que brincar com o cliente. Eles têm que ser naturais. Ser um amigo. Então a dica de venda, a maior dica de venda, é você ser você mesmo. É você ser o que você é. E você não mentir nunca. Você ser verdadeiro. Vendedor mentiroso não é vendedor eternamente. Quem fala a verdade vai ser amigo, não vai ser vendedor. Rony, como é que escala isso? Como é que, à medida que o sucesso foi vindo e vocês estão crescendo cada vez mais, como é que escala essa cultura e como é que atrai tanta gente que comunga dessas mesmas crenças e dos mesmos propósitos? Então, por um lado é mais fácil, porque a gente contrata gente legal. A gente não contrata gente que tem um currículo bom. E currículo é uma coisa muito mais difícil de você construir, que leva tempo, do que você ser legal. Você nasce legal. Você nasce tendo boa fé, tendo bons princípios. Por esse lado é muito fácil. Muito mais fácil. Muito fácil não tem nada, mas é muito mais fácil do que só por currículo. Por outro lado, é mais difícil às vezes você fazer com que o cara, ou com que a menina, se sinta à vontade em ser ela mesma dentro daquela mesma. Porque ela não está acostumada profissionalmente que ela pode ser ela mesma. Então, o nosso trabalho está muito mais aí, em mostrar para ela que ela pode ser ela mesma na prática. E como é que a gente faz isso? O meu método Friedman chama... O método Romney. O método Masler. O método Reserva. Chama Experiência Reserva. Eu vou contar uma história de como a Experiência Reserva nasceu. Quando a gente abriu a primeira loja, o meu escritório era no estoque. E eu tinha uma cadeira de praia no estoque. Eu sentava e ficava no computador. E de vez em quando eu descia para ver como é que estava havendo um bigo no balcão mais impossível. E uma vez eu desci. Eu estava observando uma venda de um dos nossos vendedores na época, que hoje é o nosso gerente geral de varejo. Esse negócio também. Vendedor no Brasil ou vendedora no Brasil não é vendedor ou vendedora. Está vendedor ou vendedora. E na enorme maioria dos casos, por uma idiotice, há um super preconceito no que diz respeito ao profissional de vendas. É quase que um xingamento. Ele tem vergonha de ser profissional de venda. Ela tem vergonha de ser profissional de venda. Então se pergunta, se por exemplo, um menino está saindo com outro menino ou com uma menina, se pergunta para ele o que ele faz da vida, ele vai falar que ele é sócio da marca, que ele trabalha para a marca, nunca que ele é vendedor da marca. E para a gente essa questão estava muito clara, que a gente precisava inverter. Se o vendedor quisesse tanto ser amigo do cliente, como o cliente quisesse ser amigo do vendedor, a venda ia ser uma consequência e não uma causa. E por isso seria maior. Então eu ficava observando muito isso dentro da loja. E teve um dia que esse vendedor que virou gerente, ele estava atendendo um cliente de manhã e ele levou esse cliente para o provador, tinha um espelho no meio da loja, botou a roupa lá e depois ele falou, vem cá se olhar no espelho no meio da loja, que é maior, você vai ver melhor. Aí ele fez uma venda. Aí de tarde ele fez a mesma coisa, só que não trouxe para esse espelho no meio da loja. E fez outra venda. Menor. E aí eu comecei a reparar. Toda vez que ele trazia para o espelho do meio da loja, a taxa de conversão era maior. Eu sou até curioso pela neurociência, mas eu não sou neurocientista, né? Havia algum motivo naquilo. O motivo que eu entendi que havia ali era o seguinte, o cara entrou na casa de um amigo, estava com uma cerveja na mão, uma música bacana, não estava vestido para a festa. Foi lá, se vestiu para a festa. Depois o cara trouxe ele de volta para a festa, vestido para a festa, com uma cerveja na mão. Ele não vai trocar de roupa, né? Ele vai embora. Isso deu certo. Escreve aí num caderno. Tinha um caderno na loja. Escreve aí num caderno. E toda vez que as coisas que a gente foi fazendo foram dando certo, a gente foi mandando escrever no caderno. Hoje esse caderno tem mais de mil entradas nesse caderno, que é o nosso método Friedman, a nossa experiência em reserva. Então quando um vendedor... É o método com experiência, né? Quando um profissional de venda chega para trabalhar na reserva, ele não recebe um manual de como ele deve se comportar. Robotizado. Ele pega um caderno de coisas que deram certo e que assim, que para entrar naquele caderno... Que tem um cardápio, né? Tem um cardápio de coisas legais para fazer. Não, e mais, ele tem um exemplo de que se ele fizer uma coisa maneira, o nome dele vai entrar na história da marca. Ah, tem o nome também do cara. E tem isso, porque rola isso no mercado. Assim, pô, aquele fulano, aquele cara está na experiência reserva. É como se valorizasse o passe dele, saca? Então o nosso... O cara já deu a escrever o livro. O nosso método Friedman, ele é colaborativo. Quem sou eu para dizer o que uma pessoa tem que ser? É ela que tem que fazer o que ela tem que ser. E quando der certo, nada mais justo de que isso seja meritocratizado e que isso entre no nosso livro que todo mundo ganha como entra na empresa. Entendeu? E isso acaba sendo repetido. Porque o cara... Pô, que legal, vou fazer isso no meu atendimento também. Bacana e tal. Isso é uma meritocracia sustentável, né? Colaborativa, assim, sabe? Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo... Todo mundo é igual. Você falou várias vezes de propósito, de comunicação, da maneira como você contrata e tal. Então é uma das coisas que eu tenho... Tem algum fator comunidade no seu negócio com os clientes e com a equipe? Como é que você trabalha isso para a reserva ser uma comunidade? Como é que você vê isso? Eu vou emendar isso numa outra questão porque te conheço há alguns anos e o que sempre me impressionou foi o quanto vocês conseguem fazer dentro de casa muitas coisas inovadoras. Eu vou dar um exemplo da house que vocês têm para trabalhar comunicação e o trabalho que vocês faziam já com mídias sociais há muitos anos atrás e vocês eram líderes no segmento de moda, principalmente no Brasil, né? Então isso tem a ver também com falar e criar o diálogo com o seu consumidor. Acho que isso junta um pouco com a questão do Miguel, né? Tem a ver de ser, assim, você é centralizador nesse sentido, né? De você querer fazer tudo dentro de casa. Por quê? Por uma questão estratégica? Não, porque a gente ama. A gente montou uma agência porque a gente é metido a comunicador, entendeu? A gente gosta de fazer. Entendeu? Então é... Não quer terceirizar o que você acha legal, né? Não, e talvez ficaria muito... Como a gente já trabalhou, inclusive, com a agência do Léo. Fizemos um puto produto legal com a agência do Léo. E muito provavelmente, em muitos casos, ficaria muito melhor com uma agência terceirizada. Mas a gente ama fazer, pode ficar pior. A gente tá fazendo o que a gente ama, entendeu? Então esse tipo de coisa foi rolando na reserva porque esse ambiente da loja é um ambiente da sede. E não é uma empresa perfeita, né? De novo, é um ser vivo, um ser humano que tem as suas dificuldades, tem as suas facilidades, tem os seus momentos de crise, né? Tem as suas reflexões, tem as suas dúvidas. E é isso. Às vezes não se dá certo, às vezes não dá certo. E assim a gente vai construindo a história. A comunidade, eu acho que é uma consequência disso tudo, né? O processo da companhia, desde um caderno de treinamento à criação de uma coleção, ele é colaborativo. Então a comunidade é quase que uma consequência lógica disso, né? Agora a gente lançou um produto, tem coisa de um ano, que é o Faça Você Mesmo. Começou só na internet e agora atendo pra loja. O cliente entra lá e faz a camiseta dele, a gente entrega em casa. E isso vai pras lojas. Então ele tem uma camiseta da reserva que ele fez. Só tem uma, né? Só tem uma, né? Isso depois, a nossa ideia é que isso vire um marketplace. Então o cara vai poder montar uma lojinha dele, dar a reserva com as artes dele. Então o sonho de todo moleque criativo, designer, publicitário, tem uma marca de camiseta. Difícil você ter capital de giro pra esse negócio, você estruturar um site e tal. Você vai poder montar uma loja com um look and feel seu. Você só vai precisar fazer upload de arte. Todo fulfillment é nosso. Então a gente imprime a camiseta, a gente manda pra casa do cliente e a gente vai pagar um FII de 15% sobre faturamento bruto. Ou seja, quase nenhum negócio nesse país deixa 15% de lucro líquido, né? Líquido. Esse vai ser o lucro líquido dessa molecada, né? Então tudo que a gente faz, porque a gente pensa mais como amigo do que como uma marca, é por consequência comunitária. Agora Rony, assim, por trás de toda a cultura do propósito que é genuíno, a gente não pode esquecer, e tem gente que não vê, tem muita técnica também por trás, tem tecnologia, vocês são muito fortes em e-commerce, né? E eu acho assim, por esse prisma, e você gosta, vocês gostam de fazer lá dentro, vocês são quase também uma startup de tecnologia do ponto de vista de inovação dentro de casa. Como é que é o papel da tecnologia dentro da reserva, o e-commerce e tudo mais? Olha, eu acho que a gente caminha pra um lugar em que a tecnologia vai deixar de existir, porque a gente vai usar ela sem que a gente perceba, né? Com a luz elétrica, assim. E nesse sentido, eu falo isso, eu acho que se eu não tivesse me metido com moda, eu acho que seria um empreendedor de internet, né? Porque eu sou um apaixonado, um grande estudioso, boa parte dos meus ídolos são empreendedores em internet, né? Então... Você bebe muito dessa fonte, né? Muito, demais, assim. E eu amo a possibilidade de cauda longa e de democratização de tudo que a internet possibilita, né? Então, quando a gente pensa a reserva, porque a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama, e a gente não tá aqui pra operar um negócio de moda masculina, infantil, feminino ou de camiseta, a gente faz um investimento com base no que a gente ama e no que a gente acredita, né? De novo, sempre com muita responsabilidade financeira. Então, a gente começou o nosso e-commerce com um serviço de carrinho de compras em nuvem. Mas depois que o negócio deu certo, a gente fez um puta investimento pra botar a tecnologia Oracle, que puta, que a tecnologia é a solução de e-commerce que todos os grandes players varejistas do mundo usam, talvez a gente seja um único player de médio porte no Brasil em varejo que use o sul da Oracle pra internet. Isso nos permitiu uma velocidade absurda. Então, a gente tem hoje um diferencial competitivo enorme no nosso negócio, que é tecnológico, diria que talvez o maior deles, que pouca gente fala sobre isso, que é a questão logística, né? A gente brinca lá na reserva. O nosso negócio é um negócio criativo e logístico, né? Porque nesse mundo rápido, não vende mais necessariamente quem coloca mais gente pra dentro da loja. Vende mais quem coloca mais gente pra dentro da loja assim, gente que ama a loja que tá entrando e quem não quebra a grade. Porque não adianta o cara entrar lá dentro da loja e não ter a camisa que ele foi comprar, né? Então, isso é um produto estratégico da reserva. Então, qual é a nossa metodologia logística? A gente usa dentro do nosso segmento, não existe isso. No grande varejo, pouquíssimos usam esse método, estão começando a implantar esse método porque é complexo. Nós temos um algoritmo, a terminologia é push and pull, né? O que acontece? Ou você tem duas formas de operar estoque. Ou você opera loja a loja, então essa loja vende 10, essa loja vende 10, essa loja vende 10. Você pede 30 ao fornecedor, manda 10 pra essa, 10 pra essa, 10 pra essa. Mas pode ser que essa camisa acabe um dia nessa loja e nessa loja não venda nada. Vai faltar aqui e aqui vai sobrar, né? O que a gente faz? Essa vende 10, essa vende 10, essa vende 10. A gente pede 30 ao fornecedor, recebe as 30 e manda 1, 1 e 1. Vendeu, a gente repõe. Diário. Então a gente tem um algoritmo de reposição diária e a gente opera logisticamente a reposição diária pra todas as 40 lojas. Então isso otimizou o estoque numa proporcionalidade absurda. A gente brinca, se a gente fosse vendedor de software, o nosso WMS vale muito mais do que a reserva. Então, de novo, a tecnologia é o funcional do seu sonho. E é dessa forma que a gente enxerga a tecnologia. E agora, por exemplo, a gente acabou de montar, ainda não tem nem produto pra mostrar, daqui a seis meses a gente vai ter o primeiro produto pra isso, um departamento de inovação dentro do departamento de produto da reserva. Ah, pô, mas você não tem departamento de estilo? O estilo, por característica e por tecnicidade, ele trabalha a inovação estética, esteticamente falando. O departamento de inovação, ele já trabalha hoje a inovação tecnológica no produto, tanto em wearables como em matérias-primas. Então, por exemplo, daqui a seis meses, se Deus quiser e não atrasar, você é furo, eu não falei pra ninguém ainda isso. Ele vai lançar uma matéria-prima que se chama Relax. O que que é? Ela tem um composto químico, a gente vai fazer uma linha de workwear pra você usar depois da ginástica. Então, normalmente as pessoas fazem ginástica de manhã e depois vão trabalhar. Então, você vai botar aquela roupa, ele tem um composto que, eu não posso falar o quê, que com atrito, aquele composto é liberado e leva a um relaxamento muscular. Então, se você fizer um esforço físico muito grande de manhã, você vai ter um dia muito mais produtivo, vai doer muito mais, a sua circulação sanguínea melhora, tudo vai melhorar. Então, o nome dessa patente que a gente está desenvolvendo é Relax. E a gente vai lançar no mercado daqui a seis meses. Que legal. A gente vai ter esse desenvolvimento há quase um ano. A ideia é que a cada seis meses a gente passe a lançar produtos, além de lançar coleções. Eu acho que o único caminho é pra esse lugar. Se a Apple consegue, de dois em dois anos, lançar um produto, que é a maioria mais valiosa do mundo, por que eu preciso lançar necessariamente 700 produtos a cada semestre, pra gerar inovação? Não. Então, mas a gente faz isso por quê? Porque a gente ama o que a gente faz. Porque eu tenho um puta tesão. Estou contando esse tesão, quando eu vou lançar esse negócio do Relax aqui a seis meses, e eu falo, caralho, estou louco, queria cortar a distância, queria lançar amanhã. Estou louco já pra produto chegar, né? Pra gente ir bem. E concluir esse negócio de inovação é interessante, né? Porque sempre que a gente ouve falar na reserva, ou como você, como grande porta-voz da marca, quando você está falando, o pessoal sempre busca falar da polêmica, da cultura, né? e tudo mais, né? Mas esse, o backstage da coisa, né? E como a máquina opera, né? É muito interessante e pouco explorado, né? De se falar, né? É, eu acho que até um negócio de... Não é muito simples de entender, né? Exceto pelo... Mas isso é uma qualidade, né? Sem dúvida, assim. Exceto pela... Pela questão do editorial, empreendedor, né? De maneira geral, não é muito simples de vender isso como valor e de entender isso como valor. Você é uma empresa de moda masculina. Ok, o que tem na sua roupa de diferente? Essa é a pergunta, né? Mas eu acho que isso também faz parte de uma maturidade, de um crescimento da marca, que é cada vez mais... E isso já é uma realidade, é cada vez mais a comunidade vai crescendo, as pessoas vão entendendo mais e as coisas vão fazendo sentido. Agora eu fiquei curioso de saber algum caso curioso aí dessas polêmicas e de inovações e coisas diferentes que você já fez nesses quase 10 anos de reserva. Pô, mas foi muita coisa. O que tem de engraçadas e ilegais que você conta pra gente? Isso, assim, né? Quando eu vejo o Rony na TV ou dando alguma entrevista ou numa revista, né? É isso que o pessoal busca muito, né? Rony, a gente quer saber as polêmicas, né? Então, quais são as grandes, né? É, então, tem uma que foi... Eu acho que é a mais recente, assim. Eu não sei nem se foi uma... Aconteceu ontem. Não, eu não sei nem se foi uma polêmica, mas eu acho que é uma... É porque, na realidade, você vender alguma coisa como polêmica é muito mais fácil que você vender alguma coisa como qualquer outra coisa. E eu tenho uma certeza na vida, assim. Não só nos negócios, como na vida, assim. É impossível você ser autêntico com unanimidade... Concordando com tudo, né? Com comitante. Assim, o fato de você ser autêntico está implícito no fato de que você tem uma opinião pra dar. Né? Se você é autêntico é porque você tem... Você tá dando alguma opinião com autenticidade. É... Se é opinião, tem divergência. Não existe uma opinião universal, um adaptador... Um plug de opinião universal. É... Como a reserva é muito mais um amigo com uma marca do que uma marca, pelo menos procura ser, é... Um amigo da opinião. Às vezes o outro não gosta de ouvir a opinião que tá dando, mas o amigo não se furta em dar a opinião, né? É... Não foge da opinião. Mesmo sabendo que muitas vezes ele não vai ser compreendido. Então, por exemplo, a gente... É... A gente lançou uma campanha recentemente. Já há muito tempo eu queria falar sobre o preconceito. Mas... Porque eu acho que seria interessante uma marca de moda falar sobre o preconceito, né? É... Só que eu não queria falar sobre o preconceito como tema. Eu queria que fosse, de fato, um ping-pongue, que fosse um diálogo. E eu sempre tive um pensamento de que... É... E Freud que me corrija se eu estiver errado. É... O início da solução de um problema é quando você assume que você tem um problema, né? É... Você pode... Ah, aquele fulano é preconceituoso. Aquele beltrano é preconceituoso. Mas vem cá, e os seus preconceitos? Porque todos somos preconceituosos, né? É... Muito diferente uma pessoa que vai pra rua, né? Bater num homossexual e não só é preconceituoso, como ele é um sociopata, ele é um esquizofrênico, ele é doente, tá? Agora, em algum nível menor, todo mundo que está sentado aqui hoje tem os seus preconceitos. O próprio fato de você falar que alguém é preconceituoso já é uma forma de preconceito. Às vezes você fala e você nem conhece a pessoa, né? É... Então o que a gente queria com essa campanha era isso, era comprovar, gerar esse ping-pongue. Então o que a gente fez? A gente fez uma campanha na qual a gente só convidou pra essa campanha pessoas que são tidas como minorias, são rotuladas como diferentes, né? Só que a gente lançou essa campanha da mesma forma como a gente lançaria é... Campanha normal. Qualquer campanha. Na verdade é um formato de lookbook. Então fundo branco, foto, fundo branco, foto. Então tinha um cadeirante, é... Tinha um cara todo tatuado que fez implante de orelha e cheio de piercing. Tinha um menino com síndrome de Down. É... Enfim, tinha negro, tinha branco, tinha louro, tinha olho claro, tinha olho... Tinha um negócio todo. Todo mundo, todo qualquer tipo de gente. E a gente fez um videozinho, você tá falando o que eu me lembro, esse é muito recente. A gente fez um videozinho que era assim, tinha uma música legal e ia mostrando esses personagens. e aí no final entrava o mote, reserva, que seja diferente. Aí terminava e entrava um lettering. Achou diferente? Interrogação. Por quê? Interrogação. E entrava a chamada final. A reserva acredita que todos somos preconceituosos. E que o início da solução do problema é que a gente assuma isso. Então, quando as pessoas leem isso, o cara faz assim, porra, se eu achei diferente é porque eu sou preconceituoso, senão eu não acharia diferente. E os vendedores, quando entram na loja e contam, tem que contar essa história. Isso gera um diálogo. Enfim, fiz um post dessa campanha no meu Facebook e veio um conhecido de mídias sociais, fã da marca, mas ele veio me dar uma cutucada. Falei, Rony, achei muito legal a campanha, mas eu fiquei revoltado com alguma coisa. Falei, o quê? O que houve? Não tem nenhum gay na campanha. Aí eu falei, quem disse? Como é que você sabe? Como é que você sabe? Para que você saiba, sim, tem. E mais de um. Como é que você sabe que não tem nenhum gay na campanha? E aí ele falou, falei, tá vendo? O que a campanha se destina é a esse diálogo. Não é um monólogo. Eu não estou aqui para falar que a minha roupa é mais legal. Aquele cara... O que a gente quer é justamente isso, que você perceba. Aí ele falou assim, pô, mas eu sou gay também. Então, você é gay e você é preconceituoso. Não tem nenhum problema você assumir que você é preconceituoso. É o início da solução do problema. Pô, que tesão, que legal e tal, pô, muito obrigado e tal. Então é isso. Acho que no final do dia a reserva é isso. A polêmica, ela fica agressiva. Enfim, esse ambiente de internet, existe o haterismo, né? Quando... Vocês têm muito hater? Pô, sem dúvida. Isso é uma métrica de sucesso, né? Eu amo os nossos haters. É métrica de sucesso. Eu amo os nossos haters. E o oposto de amor não é ódio, né? É indiferença, né? De maneira nenhuma. Eu acho que o oposto do amor é o medo. Porque é o medo que te trava de amar. Enfim, mas eu acho que o hater, ele acontece, esse fenômeno do haterismo nas mídias sociais, quando uma sociedade, ela não foi, não possui a cultura do diálogo. Ela possui a cultura do monólogo. Porque a gente poderia resolver 50, 60, 70% desse ódio se aquilo fosse uma pergunta e não uma afirmação. Porque se fosse uma pergunta, ela daria o direito de resposta. E se desse o direito de resposta, boa parte das pessoas seriam convencidas do contrário. Mas como é gritaria e é só monólogo, aí acaba acontecendo essa cultura em muitos casos. Que legal. Os nossos de preconceito tem uma frase que eu gosto muito, que é que é impossível acordar alguém que finge estar dormindo. Não dúvida. É muito bom. É impossível você mudar a opinião de alguém que não quer ter a opinião mudada. Não consigo. Rony, você é uma pessoa inquieta, com muita energia, ideias, assim. O que você pode compartilhar do que vem pela frente? Fora o que você já falou, que projetos bacanas vocês estão olhando, para onde vocês estão vendo tendências no mercado. Eu falo tanto que eu já falei um bando, de coisas que a gente está fazendo. Deve ter falado até coisas que não devia. Enfim, a gente está num movimento agora que é muito bacana, que eu estou curtindo muito. Fiz uma pergunta que vocês me fizeram antes do negócio, da entrevista, que marcas, além da reserva, eu uso? Nesse ambiente de cauda, eu, especificamente, roupa, eu só uso reserva. Eu não teria o menor problema de não usar reserva. mas é uma utopia do empreendedor de moda acreditar que um consumidor se vista da cabeça aos pés de uma marca só. Isso é uma utopia. Isso não existe. Talvez a minha cabeça de empreendedor de internet frustrado que eu não sou e que tento ser através do empreendedor de moda vai para o pensamento de que o que se entrega à internet como valor principal, se pudesse resumir uma palavra, é comodidade. Então, puta, se eu tenho certeza que o meu consumidor não se veste de reserva da cabeça aos pés, por que que no meu site ou nas minhas lojas eu não ofereço outros produtos de outras marcas que eu sei que ele gosta? Estou usando um tênis de uma outra marca. Não sei se pode falar marca, mas já falando, estou usando um tênis da Vans. Ou uso um óculos da Ray-Ban. Enfim, então, o meu consumidor, a mesma coisa. Poderia estar usando uma camisa de uma outra marca ou até uma calça de uma outra marca. Então, por que que, uma vez que eu entendo que outras marcas complementares à nossa, o nosso consumidor usa, por que que eu não gero a comodidade para ele de revender esse produto também uma vez que a gente tem loja? E é um ganha-ganha. Primeira comodidade para ele, segundo é negócio para a gente. em vez do cara sair para suípar o cartão em cinco lojas no shopping, ele vai passar numa só e vai suípar o cartão nessa única loja. Então, a gente criou um produto que se chama Penetras, que nasceu como um piloto. Penetras, muito bom. É um grupo de multimarcas que a gente revende. Tanto nas nossas lojas, começou com um grupo pequeno de lojas, de cinco a seis lojas, lojas maiores, onde a disposição seria melhor, e na internet. Então, isso é um negócio que deu muito certo e que a gente vai investir muito pesado a partir de agora. Numa curadoria maior de marcas. E isso é uma oportunidade de crescimento violento para você também. Enorme, principalmente na internet. Enorme. Pode virar o one-stop-shop para a moda masculina. Exatamente. Não só moda. Isso é game changer e isso quebra paradigma. Como é que a reserva, que ninguém pensa nisso. Nenhuma marca pensaria dessa forma se não fosse vocês, talvez. Sem dúvida. Eu acho que por isso que eu tenho a minha frustração de não ser um empreendedor de internet. Eu sou tão fã... Está virando. Eu sou tão fã do Tony Schreck e acabei querendo montar as apos. Mas eu acho que é isso. Mas acho que com a questão da curadoria, porque eu acho que uma coisa que também quer é... Eu como consumidor de outras marcas que uso, eu acho que tem um lance que a curadoria também é uma grande palavra de futuro a partir de agora. Porque as pessoas já estão tão alagadas de informação que você entra num site para comprar um tempo e é tanta opção, mas tanta opção, mas tanta opção, mas tanta opção. Você fica perdido. Então eu acho que a gente conseguiu por conta dessa questão comunitária da marca, ter um nível de confiança tal no cliente. Sabe, se a gente está vendendo vans na nossa loja, no nosso site, ele sabe que a gente fez uma curadoria específica e pensada nele. Provavelmente você não vai entrar na reserva, você vai ver 10 vans, você vai ver 3 vans, você vai ver 2 vans. Porque são aqueles 2, 3 vans que a gente acredita que o nosso consumidor vai usar. Nossa, muita propaganda para vans. Ou você deve ter fechado já o negócio com ele ou está para fechar. Não, a gente revende. Ele não teria vindo de vans assim à toa. A gente revende vans, a gente revende Vertica, uma marca incrível, a gente revende New Balance, a gente revende Jansport, a gente revende Cassio, a gente revende Mixon. Enfim, esse mix só vai crescer. Então esse é um produto novo no qual eu acredito absurdamente. E a curadoria entrega conveniência demais. Sem dúvida, demais, demais. E um outro produto que a gente começou, a gente fez um primeiro exercício no final do ano passado em que tem sido uma grata surpresa o licenciamento de marca para categorias em que a gente não tem o expertise técnico. Então, por exemplo, calçados. Você fazer de forma terceirizada calçados no Brasil é muito difícil. Porque para você abrir uma forma exclusiva, por exemplo, de um tamanho, custa em média 40 mil reais. Então é um nível de investimento absurdo. Para um produto que você não sabe se vai vingar. Então, a saída para o licenciamento nos pareceu razoável. A gente fez uma parceria com uma indústria do Sul. Incrível. A gente ficou quase um ano negociando. Fechamos o negócio em novembro do ano passado. E é um fenômeno. De novembro do ano passado até final de abril a gente vendeu 500 mil pares de calçados no canal deles. Então é um outro canal que a gente nem explorava. A gente explora canal multimarcas de vestuário e varejo de vestuário. Existem milhões de multimarcas no Brasil só de calçados. Só para entender, você fez uma curadoria de um modelo que já existia, escolheu ele, falou, isso aqui tem a cara da reserva e colocou a sua marca e ele está vendendo no canal dele. Além dos penetras, isso é um outro business. Não, mas eu estou pensando ao contrário. Com licenciamento, a gente chega lá na fábrica, desenha com ele. Cria o produto. Nosso time de design cria o produto, a coleção grande, são 150 a 200 SKUs por semestre. Nós criamos, eles desenvolvem, eles produzem dentro da planta industrial deles e eles distribuem para o canal deles. Além de para o nosso canal também. Então isso é um negócio de licenciamento que tem uma oportunidade gigante. Tem óculos, tem relógio, tem cosméticos, tem perfume. Que é o mesmo modelo mental do Multimarcas. É o mesmo modelo mental americano. A questão do licenciamento de marcas de moda no Brasil engatinha. Quantas marcas de moda brasileiras tem um perfume que você vê vendendo em perfumaria? Nenhuma. Por quê? Porque, sei lá, qualquer marca internacional dessa, não vou citar nome para falar mal, mas é mais reconhecível do que uma reserva, uma Richard, uma Osklen, uma Hedley, uma Farm, não é mais reconhecível no Brasil do que as marcas brasileiras. Mas por que não existe essa indústria de licenciamento de marcas brasileiras? Acho que aí é uma oportunidade gigante para a indústria de moda nacional. E de expansão rápida. Do franchising de marca para outras categorias que não incorrem. um cor. Muito legal. Rony, acho que a gente vai chegando no final e a gente tem as nossas... Mas você vai interromper, né? Eu vou interromper. Vou cortar o Léo aqui. Uma das coisas que eu vi que vocês já fazem há um tempo que eu acho muito legal que é um... Tem uma expertise específica nisso que é como se associar com nomes famosos, com nomes importantes. A gente falou do negócio de hambúrguer que você se associou com uma família, né? Que é especialista nisso há décadas. E você tem... Já teve um negócio com o Luciano Huck. Agora tem com a Regina Cazé. Como é que... O que a gente pode aprender com você sobre como criar esses relacionamentos e construir projetos em conjunto com um negócio que pode alavancar muito, né? Pode ser... Ou não. Não sei. Quero ouvir isso. A gente não tem... A gente não faz diferença entre as pessoas, né? Você é um amigo, né? Toda essa entrevista aqui eu acho que é... Talvez por isso a gente acaba se aproximando deles porque pessoas estão acostumadas a serem colocadas como mitos num pedestal. É gente como a gente. O Luciano, a gente não fez um negócio com o Luciano. O Luciano tem 10% da reserva, do grupo da reserva. E a Regina, a gente tem um negócio de licenciamento para uma marca camiseteira da Regina Cazé. Assim como a gente tem com a família do Mussum. Então os direitos para a moda do Mussum é nosso. Assim como a gente tem com ideia fixa. Então a loja de camisetas de ideia fixa é um contrato de licenciamento de uma empresa do grupo. A gente tem com um site de futebol desimpedidos. Isso é um business que a gente construiu que é um business de... É uma outra empresa com outro management, com outra gestão, tem um CEO, que é um parque gráfico de camisetas. A gente trouxe umas impressoras israelenses que imprimem camisetas fechadas. Como é que é hoje para você fazer uma camiseta numa indústria? Você tem o carretel, né? Então você tem o mínimo. Então você tem que fazer 300 estampas iguais. Só que talvez a estampa não vingue. Com essas marcas a gente consegue fazer uma diferente. Daí que saiu o Faça Você Mesmo que eu falei aqui da minha camiseta. É como se fosse uma impressora de papel, só que de camiseta. Então em cima desse parque gráfico a gente foi fazendo alguns licenciamentos de marca que para essa impressora se ela está imprimendo Regina, Ideia Fixa ou Desimpedidos, o modelo é a questão do volume que você pode fazer unitário. Exatamente. Tanto que agora depois da Regina Casé vai poder ter a camisa do Miguel. Se você quiser você pode entrar no site da Reserva hoje e escrever uma camiseta Miguel, 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 Miguel com a tua foto o que você quiser. Rony, as nossas perguntas clássicas, qual livro você gostaria de indicar para o público do videocast? Eu sou um leitor compulsivo semi-patológico, mas tem um livro que não é um livro muito conhecido mas que para mim foi um turning point que chama eu li em inglês mas já tem tradução em português chama Diferentes é de uma autora que chama Yang Mimun tá eu acho que ali existem conceitos sobre o que é propósito e verdade que são fundamentais para todas as companhias enfim e se puder deixar um conselho retirado desse livro é que ela faz um paralelo que eu acho que é inteligentíssimo uma reflexão na realidade sobre a questão do status quo ela fala que o status quo não é uma barra porque que é o status quo? alguém foi lá fez alguma coisa dentro de um segmento deu certo aí aquilo vira uma métrica de mercado ou seja ou você tá acima ou você tá abaixo do status quo só que você não tá de maneira geral acima ou de maneira geral abaixo você tem características que você tá acima marketing logística tecnologia distribuição venda você tem características que você tá acima algumas acima outras abaixo o grande problema do status quo é que ele é uma seta é como se não fosse possível que desse certo se você não fosse igual ao status quo então todo mundo que tem um negócio que tem características abaixo e outras características acima passam a só olhar pras que estão abaixo pra que elas possam chegar no status quo e abstraem totalmente as que estão acima só que as que das que estão acima é que nasce o propósito porque elas não estão acima à toa elas estão acima porque você é bom nisso você gosta disso é verdade daquilo e no longo prazo você tem um ecossistema de marcas e de negócios idênticos iguais e a fauna é muito menos diversa nesse sentido então essa reflexão pra mim foi um grande turning point assim então quando vem a molecada quando vem os empreendedores assim cara caga pro status quo né foca no que você mais gosta de fazer dentro do negócio né foca no que você tá acima da barra e não que você tá abaixo da barra porque se você focar no que tá acima o que tá abaixo vai crescer consequentemente né é vai vir esse livro tá debaixo do radar assim nunca foi citado eu já vou comprar daqui a dois minutos quando acabar a entrevista é mas eu tô vendo você falou isso e eu lembrei de uma frase de internet que fala que você falando que é um empreendedor frustrado de internet que é faça o seu melhor e link pro todo o resto é isso aí né e as coisas que eu consegui fazer melhor o ano passado e esse ano no meu negócio sem querer sem ter lido o livro sem ter falado com você tá alinhado com isso de fazer mas as coisas você faz bem claro aí começa a deixar sim que é uma coisa até óbvia né eu sempre tive uma dificuldade muito grande de quando as pessoas me perguntam o que eu tenho que fazer o que eu tenho que empreender o que eu empreendo né acho isso uma resposta super difícil né porque se você se você não dá a resposta você é antipático se você dá a resposta e você erra você pode cagar com a vida de uma pessoa né então com o tempo assim a melhor resposta que eu consegui descobrir pra ele foi assim cara bicho vem cá quando você não está trabalhando o que você está fazendo se dinheiro não fosse problema o que você está fazendo estou jogando videogame pensa num business de games eu estou escutando música pensa num business de música eu estou jogando bola pega um vídeo de futebol né eu estou fazendo maquiagem pensa num business de maquiagem eu estou penteando meu cabelo pensa num business de beleza né é os negócios nos quais eu não sou apostador de bolsa porque todo todo meu patrimônio está em tijolo de loja e gente né se eu fosse eu investiria em negócios em que tem por trás dos negócios pessoas que estão fazendo coisas que as mesmas coisas no negócio que elas fariam nos seus tempos livres porque são esses os negócios sob o meu ponto de vista que são os negócios melhores sucedidos hoje no mundo e isso será que responderia a lição de empreendedorismo ou não? sem dúvida sem dúvida e ele já tinha falado isso ele já tinha falado isso antes da entrevista que nunca ninguém foi bem sucedido sem ser ele mesmo sem dúvida é é a verdade ela tem que aflorar sempre sim mas de diversas formas e do mesmo propósito já veio de outro jeito e tem uma pergunta que chama pergunta de cavalcante né tá bom man in the arena é o homem na arena a pessoa na arena a pessoa que está fazendo então a gente quer o tempo todo exercitar também que a gente saia do assistir e vá para a ação então a gente queria te convidar a fazer um desafio para quem está assistindo esse vídeo um desafio que seja algo que ela que a pessoa saia da zona de conforto algo que você acredita que de alguma forma é interessante é bom vai ser crescimento a pessoa vai ficar melhor de alguma forma fazendo aquilo e alguma coisa assim que ela possa colocar começar pelo menos a colocar em prática até o final da semana que vem qual que é o desafio que você dá para quem está assistindo o man in the arena olha eu dei uma eu fui bater um papo com a galera dois dias atrás no INSP aqui em São Paulo e me pediram para inventar eu gosto de faculdade eu não sou melhor do que ninguém quem sou eu para ensinar alguma coisa eu tenho que bater papo então é normalmente a conversa aberta mas me pediram porque eu tinha que ter um tema aí eu mandei o tema lá crise é o cacete só se fala de crise nessa merda eu tenho um negócio que com a reserva eu aprendi que eu tenho tesão em problema tem gente que odeia problema eu tenho tesão em problema porque se por um lado o problema é um problema por outro lado ninguém espera que você vai sair daquele problema e quando você sai daquele problema sob o ponto de vista de marketing sob o ponto de vista de liderança isso é uma força sem igual é maior do que qualquer campanha publicitária ou qualquer planejamento estratégico então nesse ambiente em que só se fala de crise em que só tem chororô em que só tem mimimi né vamos parar de chorar e vender lenço então acho que o desafio agora o que a gente pode pegar desta merda que está todo mundo falando que é uma merda que vai ser uma merda e transformar num negócio né qual é o lenço que você vai vender ao invés de chorar né então acho que esse é o desafio que é um desafio contemporâneo brasileiro né que a gente tem que é tem que falar principalmente pra e são os empreendedores que tem esse poder de mudança e de transformação né muito legal e assim mais legal do que vender o lenço que eu tirei do que você está falando aqui é esse negócio do que você vai virar e de a pessoa que você vai se tornar quando você conseguir virar o jogo de pegar uma coisa que é um problema que ninguém acha que você vai sair dele e você isso te dá muito mais força sem dúvida aumenta o seu valor aumenta o seu né é posso até citar um exemplo assim teve uma vez que um na invasão do complexo do alemão pra Vila Cruzeiro um traficante um ex-traficante se entregou usando uma polo da reserva é pra polícia no dia seguinte eu tenho um prazer danado de já ter vestido espontaneamente quase todos os meus grandes ídolos brasileiros nunca ninguém me ligou pra falar ó o Caetano usando tua roupa ó o Wagner usando tua mão ó o Lázaro jamais nesse dia eu tinha deixado o celular na loja tava lá no shopping no shopping no Rio tava dando uma volta quando eu cheguei no celular tinham 20 ligações né e aí enfim em teoria uma grande crise né o que que a gente fez a gente lançou junto com a Afrorreg um selo social que se chama AR o Diego que na época o nome dele era Mr. M hoje o nome dele é Diego Silva assim foi esse o nome ele ele cumpriu pena nove meses depois saiu entrou pra trabalhar no Afrorreg carteira assinada virou cinegrafista e nós lançamos junto com a Afrorreg um selo social pra ser licenciado pela iniciativa privada como um Red do Bonovox como um Liv Strong do Lance Armstrong mas que gerasse royalties pras iniciativas de inserção social do Afrorreg isso chamava AR toda a questão institucional do selo a gente fez na nossa House Agency na reserva e doamos pro Afrorreg e a reserva foi a primeira marca licenciar esse selo depois vieram várias outras marcas Natura licenciou a Evoke licenciou a C&A licenciou enfim gerando royalties e contribuindo um pouco financeiramente pro Afrorreg você criou um produto da reserva com esse selo e uma parte vai a renda pra isso e o Mr. M Diego foi o garoto propaganda do lançamento desse selo usando a roupa que a gente fez licenciando o Afrorreg e a gente lançou isso um ano e meio depois então isso é um exemplo um outro exemplo a nossa loja do jardim foi assaltada duas vezes perdemos todo o estoque quase nas duas vezes nas duas ocasiões do assalto foi uma vez em setembro até em dezembro a gente pegou o CFTV do assalto e fizemos uma campanha a câmera de vigilância interna e fizemos uma campanha com os caras jogando a pedra dentro da loja roubando o negócio todo e aí o cara jogava a pedra entrava na loja derrubava o manequim e lá pegava as bermudas a gente botava bermuda sei lá quantos reais aí o cara ia lá pegava a camisa a gente pegava camisa sei lá quantos reais aí o final o mote final era assim liquidação reserva corra porque tem gente fazendo loucuras pela reserva isso foi uma das campanhas que mais deu certo tinha 500 mil views no Youtube isso repercutiu internacionalmente deu The Guardian deu Eu País deu New York Times depois teve meme teve loja de conveniência nos Estados Unidos que foi assaltada que fez a mesma coisa então momentos de crise em que teoria as pessoas ficariam desesperadas chorariam eu tenho tesão deu uma merda me liga pra mim chama o Rony caralho o que eu vou fazer o que eu vou fazer como é que eu vou transformar isso em uma parada maneira pra passar uma lição legal Rony você pode dar esse pediente amanhã em Cuba que tá tem bastante coisa que tem que ajudar então isso é uma outra coisa que eu sou frustrado publicitado Rony a gente tem uma meta assim quando a gente faz a gente convida inclusive tem concorrentes que me chamam de marqueteiro de esquina é sabemos sabemos mas isso é elogio né pra mim super assim quando a gente convida alguém pro Man in the Arena a gente sempre tem uma meta de tentar fazer a entrevista definitiva que retrate quem é a pessoa como construiu o negócio e conte histórias que a gente não vê por aí nas entrevistas convencionais e eu queria te agradecer muito pela tua presença que acho que a gente explorou bastante a gente contou muito finalmente né ele aceitou o convite depois de anos depois de anos surgindo nossa senhora e obrigado pela presença e aí fica o meu convite pra vocês levarem o Man in the Arena pro Rio porque se vocês fizessem uma edição do Rio de tempo sem tempo eu já teria participado do Man in the Arena muito tempo porque em São Paulo eu tô aqui de 45 em 45 dias sempre com a agenda apertada mas eu acho que seria a gente tem muitos empreendedores jovens empreendedores cariocas super inovadores que eu tenho certeza absoluta que tem muito o que falar né tá caramba e temos também a Alivariacultura já no Rio também então tá tudo pronto muito legal obrigado muito obrigado bom demais ter você aqui E aí e aí e aí Tchau.